Jesus é glória, cala, já lhe do céu de alguém O bispo acordou bem mais cedo e viu um lampejo no ar Em meio às trovoadas ecumênicas, os anjos queriam calar E nas liseiras do mundo, profundamente me atinou Ao JNRJ, que de sangue um sudário falou E o ufar das cidades de Deus, municípios da congregação No replicado e sinos de algóis, dos clarinhos sustinindo o perdão Procura-me naquela ceia que tem na tua sala Vê se você fala o que você não cala, saia dessa ala de conspiração E lave sua mão direita com água verdade Se você não sabe ser realidade é que tá na mão da contramão E lave sua mão direita com água verdade Se você não sabe ser realidade é que tá na mão da contramão Jesus é Coca-Cola, já lhe do céu de alguém Jesus é Coca-Cola, já lhe do céu de alguém O bispo acordou bem mais cedo Jesus é Coca-Cola, já lhe do céu de alguém